Startup lança o que chama de primeiro engenheiro de software baseado em A, entre aspas, do mundo. O Devin, da Cognition Labs, é capaz de planejar e executar projetos de forma autônoma, contando com um terminal, editor de código e navegador próprio. O sistema também pode treinar suas próprias IAs para resolver problemas específicos. Desenvolvedores experientes podem tratar o Devin como um colaborador. Adorei! Você é um colaborador, Devin. Somos todos da família. A família Canal Teclas. Permanecendo mais envolvido na tomada de decisões e design, ou simplesmente usá-lo como uma equipe de teste ou um especialista em documentação. Em comparações a outros modelos na resolução de problemas do mundo real com projetos de código aberto no GitHub, o Devin conseguiu resolver quase 14% das tarefas, seguido por Cloud2, que eu nem tinha ouvido falar desse, até vou procurar depois, que foi 4.8% e GPT4, 1.7%. Há, entretanto, preocupações sobre o uso de sistemas totalmente automatizados na manutenção de sistemas críticos, modificando uma base de código de maneiras que podem não ser totalmente compreendidas, com efeitos difíceis de serem previstos. O Devin se encontra ainda em acesso restrito à medida que a Cognition Labs aumenta a sua capacidade. E daí eu já achei, eu gostei que a notícia já botou assim, eu não sei de onde que o The Champs trouxe, talvez dessa própria notícia aqui, mas foi tipo assim, Ah, talvez se botar alguém que não sabe programar, só pedir para o cara, só pedir para o Devin fazer as coisas, compilar, né? Ah, compilou, está funcionando, parece que está funcionando, vamos botar isso em produção e daí o código da tua usina nuclear rodar nisso, pode ser que seja uma coisa ruim. É, pode ser. O que me lembra também é que, e fica uma pergunta aí para vocês do chat, depois para os comentários. Vocês acham que tem, eu não tenho provas disso ainda, mas eu estou começando a ficar desconfiado. Vocês acham que tem pessoas que estão realmente tentando assim, fazer tudo baseado nesse assistente de código? Tipo, eu não entendo nada do que eu estou tentando fazer. Tipo, eu não sei programar nessa linguagem, eu não sei resolver o problema. Eu digo para o chat GPT, faz isso. Aí eu tipo, pego assim, ele me dá um Python ali, rodou em Python, digo, ah, como é que eu faço o deploy? Ele vai me dar uma Docker Image, rodou. Como é que eu faço aqui? Ele vai dar os comandos no servidor, ah, eu acho que rodou. Daí eu abro o site lá e está funcionando. E a pessoa disse, beleza, entreguei. Vocês acham que tem pessoas que estão fazendo isso hoje? Tem? Eu tenho as minhas desconfianças que tem. Mas então vamos ir para o site deles e dar uma olhada nisso. Tu fez código com isso? Ah, então é você antes, Sora. Foi você a pessoa que está destruindo. Não, estou brincando. Vamos mostrar aqui. Hey, eu sou o Scott, do Cognition AI. E hoje eu estou muito animado para te apresentar a Devin, o primeiro engenheiro de software AI. Deixe-me mostrar um exemplo de Devin em ação. Eu vou pedir a Devin benchmarkar a performance do Llama em um par de diferentes providers. De agora, Devin está na sala de driver. Primeiro, Devin faz um plano de passo a passo sobre como lidar com o problema. Massa isso, né? Tipo, vamos ver qual o prompt que ele botou, ó. E aí, Devin, eu gostaria que você fizesse um benchmark do Llama 2 em três provedores diferentes. Replicate, Together e Perplexity. Descubra os formatos de API deles e escreva um script que manda os prompts barra parâmetros para todos eles. Aí o Devin disse, entendi. Eu vou aprender os formatos de API do Replicate, Together e Perplexity e criar um script de benchmark do Llama 2 nesses serviços. Eu vou começar agora. E daí tá, ele botou um plano de ação que, tipo, sinceramente, isso aqui parece interessante, tá ligado? Que é tipo assim, quando tu pede para o chat GPT e o chat GPT diz assim, ah, escreve esse código. Porque é geralmente o que tu diz. Isso, várias vezes eu já fiz isso e tipo, a não ser que o negócio seja muito simples, ele vem com erro, tu não sabe direito como é que conecta uma coisa na outra. Mas aqui, pelo menos, ele diz, ó, isso aqui é um plano. Que tu poderia, tipo, parar agora e, de repente, usar esse plano dele para começar um projeto que tu nunca fez antes, mas que tu tá querendo aprender. Tipo, eu acho interessante isso. Então, mas vamos continuar aqui. Depois disso, ele construiu o todo o projeto usando todas as mesmas ferramentas que um software de software de software usaria. Devin tem sua própria linha de command. Olha, isso é interessante. O... Como esse software funciona, eu não sei, tá ligado? Mas eu já falei algumas vezes para vocês na live do negócio de, tipo, como eu acho que o poder da IA de fazer coisas absurdas e difíceis está em realmente ela ligar modelos diferentes que talvez se conversam por algum tipo de interface que seja de linguagem natural ou alguma linguagem que os modelos entendem. E que daí, por exemplo, se ele tem um modelo que dá uma descrição textual de um comando de Linux. Ele cria um comando Linux que faz isso, tá ligado? Então, daí, digamos que tu tem e tu tem um modelo de conversa natural que foi treinado em documentação de software. E daí, tu pega e diz assim Ah, eu gostaria que tu criasse um diretório com tais e tais arquivos escrito em linguagem natural. E daí, tu tem um modelo que entende isso e transforma em comandos do Linux. E daí, ele literalmente mostra os comandos aqui. Isso começa a ser interessante, sabe? Eu acho que o poder desses modelos que automatizam vai ser nisso de que eles, quando tu começar a ter os especializados em coisas diferentes mas eles se comunicarem entre si e juntos eles formarem um sistema que é absurdamente mais complexo. E daí, ele fala que ele tem um terminal um editor de texto e um browser que ele fica mostrando o que ele está fazendo. E até o seu próprio browser. Nesse caso, Devin decide to use the browser to pull up API documentation so that it can read up and learn how to plug into each of these APIs. Here, Devin runs into an unexpected error. Devin actually decides to add a debugging print statement. Isso é muito, cara isso é muito bom aqui, ó se isso aqui for real se é que você está falando a verdade eles totalmente automatizaram o meu trabalho isso sou eu. É tipo assim, ah eu pego esse código semi pronto na internet eu faço uma coisa hum, deu esse erro o que que é? Ah, tá esse valor está vindo como indefinido deixa eu dar um print aqui ah, tá ele veio indefinido porque aqui eu esqueci de fazer a coisa daí eu corrijo essa AI está programando no mesmo nível que eu agora. aí aqui tem aquele benchmark que eles mesmo criaram pra mostrar que na realidade o sistema deles amassa demais mas daí sei lá como é que foi feito isso, né talvez esteja escrito em algum lugar. Tá, beleza e agora eles estão e daí sabe o que que é muito bom, ó nós acabamos de ganhar um financiamento de 21 milhões de reais ah, prenda aqui yes capitalismo os caras tem um vídeo que a gente não sabe se é verdade tô assumindo que é a verdade em que eles mostram pode ser que a gente tipo, automatize pra caralho o trabalho dos desenvolvedores e vocês precisem pagar muito menos desenvolvedores e daí o pessoal só abriu a carteira e disse assim toma, toma todo meu dinheiro eu quase destruí meu setup aqui enfim isso aqui claramente esta é a maneira mais essa aqui é a maneira mais eficiente da gente organizar nossa produção né pessoal mas então eu vi alguns vídeos do pessoal falando sobre isso e no geral assim eu não parece as vezes que as pessoas acham que eu sou um hater de IA e que eu odeio essas tecnologias e que eu acho que só tem coisas ruins assim que podem sair delas tipo cara não né isso tipo é muito maneiro imagina a gente usar essas coisas no nosso trabalho e sabe fazer nos ajudar fazer mais rápido o software aumentar nossa produtividade deveria ser muito maneiro mas aí o que a gente sempre fala é que assim se a gente se isso acarretar no fato de que tem que nem eu disse várias pessoas que entendem pouco que estão fazendo coisas complicadas que elas não entendem isso seria ruim mas até acho que não é isso que vai acontecer no geral o que vai acontecer é que uma pessoa que tem um entendimento geral que sabe fazer os prompts pra isso perguntar bem tem um entendimento mínimo das tecnologias pra conseguir dizer assim ó eu preciso fazer um projeto que pluga isso que nem o cara disse ele citou várias tecnologias ele citou o Lhama 2 que é um modelo de de IA né e ele citou 3 serviços que eu não tinha ouvido falar dos 3 serviços porque eu não sou da área entendeu então assim se eu não sou da área provavelmente eu não vou conseguir manipular esse devin aí pra ele me criar uma aplicação que é tão útil quanto aquela então tipo eu já vi pessoas falando que assim ah isso não vai mudar muito o desenvolvedor ainda vai ter que saber usar essas ferramentas e ainda não sei o que mas isso pessoal uma pessoa ao invés de 10 nas equipes talvez aquela equipe do YouTube Music lá que tinha 50 pessoas e tal agora poderia ser uma equipe de 10 pessoas no caso é uma equipe de 0 porque eles demitiram e só que o salário das pessoas vai crescer 5 vezes porque agora a tua equipe de 50 atenção das pessoas não vai o teu salário vai continuar sendo o mesmo e a tua empresa vai estar pagando pra uma Cognition ou pra uma Google ou pra uma Open AI porque daqui a pouco a Google vai pegar e vai comprar essa empresa por 3 bilhões tá ligado a Apple vai dizer nossa eu tô meio atrás né deixa eu comprar essa empresa e agora nós vamos botar isso no Xcode tá ligado tipo quando isso inevitavelmente acontecer tu vai estar num ambiente de trabalho recebendo o mesmo com menos pessoas trabalhando talvez até trabalhando mais horas porque tem menos pessoas dentro da empresa e tu vai estar sobrecarregado de função mas tu vai ter essa super ferramenta te ajudando e ao mesmo tempo o teu chefe vai estar lucrando mesmo porque ele vai ter que estar pagando essas ferramentas aí pra Apple e tal ou pra Google ou pra que seja a empresa tirar um X em cima e todas as empresas vão estar usando as mesmas ferramentas e competindo no mercado pra que o preço do serviço das empresas fique o mesmo tá ligado só que a gente ainda continua tendo que pagar aluguel a gente ainda continua tendo que comer comida e a gente tem que lidar com isso porque esse é o nosso sistema super otimizado de viver essa é a maneira que a gente se organiza em sociedade que é otimizada enfim assim desculpem de novo esse de novo virou o vídeo canal teclas olha só essa tecnologia maravilhosa agora olha porque que o capitalismo é uma merda mas é que a gente não tem como deixar de fazer isso e daí a minha previsão que eu não tenho muito muitas evidências por enquanto dela mas eu tenho digamos a convicção é que isso vai gerar algum tipo de comoção social que vai ser um pouco difícil de entender eu acho que as pessoas ao ficarem desempregadas ao não conseguirem achar emprego e ao se sentirem substituídas aqui e humilhadas por esse sistema tecnológico elas vão se revoltar e elas vão se voltar para talvez um sentimento anti-tecnologia um ludismo elas vão se voltar para um sentimento de que no passado as coisas eram muito melhores que a tradição é uma coisa muito boa e que esse mundo perdeu isso que a tecnologia deixa a vida mais sem graça e tal e elas meio que não vão mais sem graça não é mais difícil e elas meio que não vão estar erradas porque é isso que está acontecendo no capitalismo está massacrando elas só que sem a gente ter uma consciência de classe sem a gente ter um entendimento de que se a gente usar essas tecnologias para o bem da classe trabalhadora e se a gente pudesse trabalhar no que a gente quer no que faz o mundo melhor se a gente pudesse ter tempo para descansar e ficar com a nossa família sem o entendimento de que o problema é esse e que o problema não é por exemplo sei lá eles que estão criando uma tecnologia que está nos destruindo é muito fácil dessa revolta da classe trabalhadora ser reaproveitada no movimento fascista no movimento chauvinista no movimento sabe que vai achar como se a culpa fosse de um grupo específico de pessoas ou que então assim eu não tenho eu digo que eu não tenho evidências para isso eu só tenho digamos assim a previsão de que historicamente esse tipo de coisa aconteceu sabe isso é o que mais me preocupa com esse tipo de coisa desculpem de novo transformar isso no estereotípico vídeo do canal Teclas mas é isso que eu tenho a dizer vamos dar uma olhada no chat vale a pena usar isso para aprender tipo se eu não souber a linguagem eu acho que poderia ser legal e eu gostaria eu acho que a gente vai precisar de estudos porque eu já vi exemplos de algumas pessoas usando esse tipo de coisa em que eu senti e isso pode ser só eu sendo meio boomer e não tendo tido acesso a essas tecnologias em que essa ferramenta causava uma espécie de dificuldade da pessoa entender mesmo a ferramenta mastigava demais abstraia demais as coisas e daí a pessoa ficava assim ah eu não entendi porque isso não funciona e daí tu pergunta para a ferramenta pode me fazer uma solução que funciona ao invés de tu tipo se preocupar em aprender e entender sabe e o que eu quero dizer é que talvez isso não seja a maneira certa de aprender mas daí tipo com isso cada vez mais disponível e e virando padrão talvez comece a não fazer tanto sentido as pessoas se especializarem nesse tipo de coisa sabe daí as pessoas não vão nem querer aprender enfim eu não sei eu estou fazendo previsões aqui deixa eu ver o Zoi falou eu experimentei o chat GPT e tive uma crise existencial o que eu fiz da minha vida escrevendo código essa porra faz tudo é eu também já tive esse momento não acho que isso é a melhor forma de aprender trabalhar no nível de apresentação muito maior pula várias etapas de aprendizado na minha opinião eu só te torno dependente eu acho que o B Tester falou exatamente o que eu queria falar sim organização acho que não tu está falando de derrubar o capitalismo não sei não é culpa do canal tecla se o capitalismo é uma merda que a gente só constata a realidade obrigado B Tester a sociedade não se importar em pular etapas ela se importa com o conforto o mais rápido possível o futuro é especializar cada vez mais em alguma linguagem para conseguir programar então acho que o Winter não está bem dando um contraponto para o que o B Tester falou mas é que eu concordo acho que tipo provavelmente isso não vai ser a melhor maneira de acontecer mas pode ser que a gente comece a fazer isso eu fiz um site estático usando o GitHub Pages que é para compartilhar a lista de leitura sobre o comunismo que inglês para gringos posso te mostrar durante a live o melhor atual manda no Discord que a gente tem bastante interesse nisso vai ser bem legal alguém vai precisar ver as merdas que a EA está fazendo é e foi isso que basicamente isso que ele escreveu aqui há entretanto preocupações sobre os sistemas totalmente automatizados na manutenção de sistemas críticos ou seja ele disse alguém vai ter que olhar as merdas que a EA está fazendo concordo com você Lucas acho que já era o interesse das pessoas notas de fazer alguma coisa no sentido de programar é eu acho que sim porque isso desvaloriza isso aqui para os programadores entenderem o que os artistas estão sentindo que eu acho que é interessante assim os artistas meio que foram os primeiros a começarem a sentir isso com as gerações de imagens muito boas e tal não é não só isso desvaloriza o teu tempo porque tu vai ficar assim por que eu criaria uma arte por que alguém me pagaria por essa arte se a ferramenta pode fazer isso mas isso desvaloriza as pessoas de aprenderem porque é tipo assim por que eu vou dedicar tanto tempo da minha vida a aprender isso e eu sabe melhorar essa coisa e me tornar pró-eficiente se quando essa ferramenta fazer isso eu vou me sentir extremamente humilhado vou me sentir desmotivado sabe isso é isso é complicado então eu acho que no geral isso também contribui para meio que mais uma pasteurização da nossa cultura das nossas técnicas uma ironicamente assim tipo isso elitiza um pouco a coisa eu acho porque a gente ainda vai precisar de profissionais que são muito foda que vão estar fazendo essas tecnologias que entendem isso que dão manutenção disso mas isso elitiza assim porque porque agora a gente não vai precisar que todo mundo aprenda isso e que tenha isso e talvez algumas pessoas digam que é bom sabe só que eu não consigo ver isso como sendo bom no capitalismo entende a gente tendo o trabalho que a gente precisa ser feito tendo problemas que a gente precisa resolver tendo uma crise climática e tal tendo crises de produção tendo guerras e daí ao mesmo tempo a gente está dizendo ah mas uma elite tecnológica vai saber mexer nesses sistemas e tu não precisa se preocupar tu só vai falar com o sistema ele vai fazer ali ao mesmo tempo que tu está desempregado e ao mesmo tempo que tu está tendo dificuldade de pagar pelo teu próprio custo de vida sabe eu acho que isso que é a crise que essas ferramentas estão trazendo para a sociedade e que a gente não tem resposta tá ligado comecei a estudar programação por achar super legal tipo um grande cabelo cabeça eu também a sorio devem colocar uma tora gigante no rabo dos artistas devs respectivamente a juventude esquerdista americana é muito desmobilizada por isso quis trazer essa lista e estou usando github pages ah beleza depois eu vou dar uma olhada ah uma coisa que eu queria dizer eu vi até eu tinha pensado em fazer um react disso do vídeo do pessoal do BrasilJS que assim eu acompanho o canal deles eu acho legalzinho a opinião que eles tiveram sobre isso eu achei que ia ser eles estavam falando sobre Devin e daí eu acho que o Jadson falou olha mas ainda o programador vai precisar saber usar isso é uma ferramenta e tal mas o outro menino que eu acho que é o Felipe desculpa se esqueci teu nome eu sempre esqueço o nome do outro menino disse olha mas eu comecei a ver com essa ferramenta aqui como talvez uma empresa não precise de tantos programadores pra fazer a mesma tarefa mais complicada e talvez fique difícil pra quem é inicial no mercado entrar porque a pessoa que é inicial o trabalho que ela consegue fazer vai ser muito facilmente automatizado por essas ferramentas e eu acho que é isso exatamente que a gente tá falando sempre sempre parece que tem uma falácia que as pessoas dizem que é tipo assim ó isso não vai substituir toda a necessidade pelo trabalho humano logo vocês estão fazendo tempestade no copo d'água vocês estão sendo contra o avanço da tecnologia não é isso que a gente tá dizendo é que o remexer na sociedade que isso vai causar o desemprego que isso vai causar a raiva e a tristeza que isso vai causar nas pessoas que nem a gente descreveu é um aspecto muito importante mesmo que a gente não automatize 100% do trabalho mesmo que a gente automatize 50% 60% isso vai ser uma coisa séria isso precisa ser levado a sério e eu acho que ou as pessoas que não levam a sério isso estão coping sabe que é o que o pessoal fala estão tentando se enganar que não vai ser uma coisa que vai afetar elas ou afetar as pessoas perto delas ou estão só ou estão só totalmente enganadas sabe estão se enganando ou estão enganadas basicamente isso porque eu acho que vai afetar sim pô beleza pode acessar que a gente possa ter que aprender e entrar para a lista das outras 500 coisas que a gente precisa aprender também ah entendi sim a gente tem que aprender essas novas ferramentas mas enfim isso aqui é a minha visão meio meio não muito positiva do que tá vendo não muito otimista